Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gisele, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, pró-FPT, aqui no IFNMG de Montes Claros. Eu sou pedagoga e eu atuo como analista educacional nas escolas estaduais aqui de Montes Claros, pertencente à Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros. No meu trabalho, eu realizo o acompanhamento pedagógico das escolas e a implantação e implementação das políticas e programas e projetos da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Em 2018, eu resolvi fazer o mestrado, prestar o processo seletivo e fui aprovada. Por que eu resolvi fazer o mestrado? Na época, eu estava passando por um problema familiar muito sério, nós sofremos uma perda, estávamos enfrentando um luto muito forte e eu estava me ocupando com diversos problemas familiares, com questões de outras pessoas e deixando a minha vida de lado. E eu sempre quis fazer um mestrado desde o término da minha graduação e aí eu pensei, não, esse é o momento, eu quero fazer o mestrado, eu quero fazer algo que seja meu, que me dê prazer, algo que fosse ocupar a minha mente. Então, em 2018, eu prestei o processo seletivo e em agosto eu comecei a cursar o mestrado. Um desafio, porque eu não tive afastamento nos primeiros seis meses, eu sou casada, tenho uma atuação muito forte dentro da igreja, tenho muitos afazeres e como conciliar o mestrado com as outras atividades que eu já vim executando. No final de novembro para dezembro de 2018, eu consegui um afastamento para cursar o mestrado, mas não se engano, o afastamento foi somente de quatro dias no mês para que eu pudesse frequentar as aulas. Foi um desafio ter cursado e estar cursando o mestrado, de trabalhar e estudar, mas tem dado certo. Inicialmente nós começamos com um projeto de pesquisa, depois esse projeto de pesquisa foi alterado para um outro projeto de pesquisa e faltando ali três meses para a qualificação, o meu objeto de pesquisa foi por água abaixo. E eu estava ali sem projeto, sem tema, sem pesquisa e não sabia mais o que fazer. Em uma orientação com o doutor Admir Seustak Prats, que é o meu orientador, nós conversávamos ali sobre diversos temas ou propostas que poderíamos estar pesquisando, estar estudando e nada nos agradava. Na saída da orientação, ele me disse assim, Gisele, o que você acha de falar sobre as emoções? Eu falei assim, poxa, é super interessante. E ali ele me relatava que o coordenador do técnico em química havia questionado que um dos problemas dos estudantes do ensino médio integrado em química era essa questão emocional. E eu falei assim, gente, super interessante. E naquele momento veio à minha memória as escolas estaduais que eu estava realizando acompanhamento pedagógico. Pelas escolas onde eu passei nos últimos tempos, todas elas me questionaram sobre questões emocionais que os adolescentes estavam vivenciando. Se tinha algum projeto, se tinha alguma questão norteadora, algum caminho para trabalhar com esses estudantes. E aí nesse dia da orientação eu já cheguei em casa, já comecei a ler artigos, a pesquisar e aí disso nós partimos para a questão da educação emocional. Durante as leituras, a revisão bibliográfica que eu estava fazendo, eu descobri que eu precisava cuidar das minhas emoções, que eu estava doente, que eu precisava procurar um profissional especializado para cuidar de mim. Porque como eu poderia trabalhar com adolescentes sobre as emoções, sobre uma educação emocional, sendo que eu estava doente? Eu estava passando ainda por um processo de luto, angústia, irritabilidade, já não era mais eu. Dentro dessas leituras, eu me recordo de falar, nossa, eu sinto saudade de mim, da Gisele, que era alegre, que tinha muitos sonhos, extremamente comunicativa. Então ali eu procurei uma ajuda de um profissional, faço acompanhamento até hoje e eu vi que minha vida mudou a partir dali, de reconhecer que eu precisava de ajuda. Então a minha pesquisa, ela tem como tema educação emocional no ensino médio integrado e ela é realizada com os estudantes do técnico em química integrado do primeiro e terceiro ano do ensino médio. E é interessante porque eu também tenho uma formação técnica em química. Então já traz uma proximidade maior com os estudantes. Inicialmente nós havíamos pensado em ofertar aos estudantes um curso de educação emocional a partir de 10 oficinas presenciais. Ali nós trabalharíamos com dinâmicas, com jogos, com discussões, com estudos de caso. Entretanto, em março deste ano as aulas foram suspensas devido ao Covid-19. Então nós tínhamos duas opções. Ou nós aguardaríamos o retorno das aulas para dar continuidade à pesquisa e aí nós esperaríamos, não saberíamos quando essas aulas, nem sabemos quando essas aulas retornarão. Ou então nós partiríamos para o campo online, que foi o que nós fizemos. Nós decidimos então realizar toda a nossa pesquisa online. Já foi aplicado um questionário com os estudantes, o teste de inteligência emocional e o curso de educação emocional será ofertado online com os estudantes. A gente está falando tanto sobre educação emocional. O que é a educação emocional? A educação emocional ela surgiu nas últimas décadas do século 20, quando o foco na racionalidade nas escolas já não era suficiente para uma formação completa para o estudante. Então a educação emocional ela vem como uma possibilidade, como uma inovação para unir razão e a educação emocional na formação de um sujeito inteiro, na formação de um sujeito integral. A educação emocional ela está fundamentada nos conceitos de emoção, inteligência emocional, inteligências múltiplas, teoria das emoções, neurociência e na psicologia da educação. O termo educação emocional muitas vezes ele é considerado sinônimo de inteligência emocional, mas isso é um erro. Então nós precisamos distinguir educação emocional de inteligência emocional. A inteligência emocional ela é um dos fundamentos da educação emocional e ela se refere às capacidades a serem desenvolvidas. Já a educação emocional, por outro lado, ela trata do aprendizado dessas capacidades e atitudes para se agir com a inteligência emocional. Outra distinção a ser realizada é a educação emocional desenvolvida nas escolas da educação emocional desenvolvida nos consultórios clínicos. A educação emocional desenvolvida em consultórios ela tem uma finalidade terapêutica e ela atende ali pessoas com distúrbios emocionais evidentes ou já diagnosticados através da psicoterapia. Já a educação emocional desenvolvida nas escolas, ela parte do pressuposto que aquele estudante ele não tem nenhuma patologia em relação às emoções e ele vem com uma prevenção, né? Prevenção dos distúrbios emocionais daquele estudante. Então qual é o objetivo da educação emocional? O objetivo é o desenvolvimento de competências emocionais para um melhor desenvolvimento pessoal e social. E quais competências são essas? A usina ele cita cinco competências. Consciência emocional, regulação emocional, autonomia pessoal, inteligência interpessoal e habilidades de vida e bem-estar. No desenvolvimento dessas competências, dessas cinco competências, o estudante ele vai aprender a conhecer as suas emoções, a entender, compreender o que ele está sentindo, conhecer as emoções que estão se passando em outras pessoas, desenvolver a empatia e um dos pontos chaves que é a regulação emocional. A regulação emocional consiste na capacidade de lidar com as emoções de forma adequada, lidando com frustrações, controlando a agressividade para um melhor relacionamento e convívio com outras pessoas. É importante a gente destacar aqui que a educação emocional, ela não visa a domesticação das emoções, impedir que os estudantes sintam algum tipo de emoção, sendo que isso é impossível, ou até mesmo alterar a personalidade de alguma pessoa. A educação emocional, ela vem proporcionar momentos em que o estudante ele possa compreender melhor as suas emoções, lidando consigo mesmo, aumentando a sua capacidade de regulação emocional, minimizando os possíveis efeitos negativos de uma ou outra emoção e melhorando o seu relacionamento interpessoal. E como desenvolver um programa de educação emocional? Ela pode ser trabalhada desde a educação infantil até o ensino médio, educação de jovens e adultos. Entretanto, Antunes fala que um programa sistemático é melhor recomendado para os estudantes acima de 11 anos, que é onde ali a inteligência pessoal, interpessoal, ela começa a se abrir. A metodologia utilizada nos programas de educação emocional, ele é sobre a maneira prática, dinâmicas de grupo, auto-reflexão, razão dialógica. E uma das estratégias que pode ser utilizadas é trabalhar interdisciplinarmente as lições sobre as emoções com as outras disciplinas já existentes. Então, Antunes, ele vem propor aí que a educação emocional, ele seja trabalhado com uma aula por semana. Essa aula, ela vai estar atrelada a outras disciplinas já existentes. Por exemplo, vamos supor que filosofia tem uma aula por semana. Se eu vou trabalhar educação emocional dentro da filosofia, eu vou ter ali uma ampliação de uma aula, né, ampliação da carga horária daquela disciplina, para que uma aula seja destinada à educação emocional. Antunes fala que essas aulas de educação emocional, elas podem percorrer por diversas disciplinas. Sendo importante a gente observar o perfil do professor. É um professor aberto, é um professor que ele tem um bom relacionamento interpessoal, é um professor que ele interage bem com seus alunos, tem uma capacidade de comunicação, de dialogar, de escutar os seus estudantes. Então, não pode ser qualquer professor. As aulas de educação emocional, elas podem ser divididas em dois momentos. No primeiro momento, são realizados ali jogos de sensibilização, dinâmicas, dramatizações. E no segundo momento, é realizada a discussão sobre as emoções, sobre os pensamentos, os desafios encontrados ali naqueles jogos. Antunes, ele ainda destaca algumas outras estratégias para a gente estar trabalhando nas aulas de educação emocional, como resolução de conflitos, estudos de casos, dinâmicas, dramatização e jogos. Sendo que a aula expositiva, ela é a menos indicada para se trabalhar as lições ali sobre as emoções. Na verdade, a gente não tem uma estratégia mais adequada, porque vai depender da turma, dos alunos, né? Mas a aula expositiva, ela é a menos adequada. É importante a gente ainda observar os conteúdos dos programas de educação emocional. Esses conteúdos, eles devem estar de acordo com o nível do estudante e ter aplicabilidade para toda turma. Eu posso desenvolver um programa de educação emocional, por exemplo, nos anos finais do ensino fundamental, sexto ao nono ano. Posso trabalhar temas parecidos, mas o nível de aprofundamento, as atividades serão diferentes em cada turma, porque eu preciso levar em conta o desenvolvimento, o nível de cada estudante, para que eu possa ter um resultado satisfatório. Os resultados de um programa de educação emocional, normalmente, eles se dão de médio a longo prazo. Eles não vêm trazer soluções mágicas ou resolver todos os problemas da escola, mas ele vem contribuir para o desenvolvimento das competências emocionais dos estudantes. Santos, em uma das suas pesquisas, ele conseguiu identificar resultados de curto prazo de alguns programas de educação emocional. Entre esses resultados, ele identificou desenvolvimento da empatia, identificação das emoções dos colegas, melhoria da competência emocional, da autoestima. Então, a gente consegue ver que os programas de educação emocional, eles trazem resultados positivos, mesmo que sejam a longo prazo. Bem, eu espero que você tenha compreendido um pouco melhor sobre a educação emocional, a minha trajetória, até chegar ao estudo sobre as emoções, o quanto ela é importante, o quanto a reflexão sobre as emoções, enquanto nós, acadêmicos, mestrandos, ela é importante, porque ela interfere na nossa produção, na nossa pesquisa, na nossa concentração, e que você possa aprofundar neste tema e, quem sabe, desenvolver um programa de educação emocional no seu local de trabalho, na sua escola. Foi um prazer estar com vocês, um abraço a todos. Tchau! Tchau!